E bom galera, hoje trago pra vocês alguns jogos bem variáveis de plataforma, espero que gostem. Mas antes de começar o vídeo, quero que vocês me sigam lá no Google+, lá em versão de onde eu vou ter que interagir melhor com meus inscritos e fazendo pesquisa que vocês mais gostam de um vídeo. Espero que gostem. Bom, com isso um aviso dado, bora pro vídeo. E esse é Dunt The Man. Nesse game encontramos uma variável tipo de conjunto de beat'em up e plataforma. Esse jogo com boas críticas sobre ele, tendo sua história baseada em um garoto com seu lar sendo atacado por robôs e bosses, que encontramos durante o final da fase. E sem falar nesse game que tem um tutorial bem fácil de como jogar em uma loja, que você pode tanto upar seu personagem e comprar poderes, ou comprar objetos também. Isso se torna o game bem legal e bem divertido. E você vai se divertindo durante o game, contendo diversas piadas e também coisas como treinamento, etc. E esse é Super Tangeros Tungiel. Esse tipo de jogo de plataforma e bem diferente do Dunt The Man. Esse jogo não tem inimigos, somente diferentes tipos de plataforma no jogo. Exatamente quatro bosses, sendo eles os mais difíceis que o outro. Mas também é bem limitado, pois todos os bosses você tem que fugir. Mas um ponto forte do game é a sua trilha sonora, que muda cada tipo de fase. Isso é bem legal, pois a gente não é enjoativo, pois somente com uma fase. O jogo vale muito a pena jogar. Aliás, ele tem um belo tipo de dificuldade a cada fase que vamos passando. E a gente tem que sempre desvendar como a gente tem que passar. A gente não pode pular de qualquer jeito. A gente às vezes tem que só deslizar mesmo para não cair em arapucas, como em águas. E tipo, como a gente parece que vai descendo mais, vai aparecendo com os de água, fogo. Isso vai ficando bem legal no game, parecendo um tipo de exploração. Mas lembrando que no game você tem que pegar chaves para ir desbloqueando. E isso torna o game bem limitado e bem divertido. Pois às vezes você tem que pensar, você tem que voltar a pegar a chave para abrir a porta. Então é isso aí. Super Phantom Gat. Nesse jogo encontramos plataformas mais futurísticas, com os inimigos bem variáveis. Com certeza a primeira impressão do game, por parecer simples, você vai pensar. O jogo é chato e enjoativo, mas ao decorrer das fases você vai ver que se acostuma e gosta do game. O jogo tem em si bons gráficos e uma trilha sonora bem divertida. E lembrando que o game é sem exploração, então você pode voltar para pegar um objeto que você deixou para trás. Ou então aquela estrela para marcar aquela pontuação. Ou então somente ficar pegando estrela para comprar coisas para depois você. Mas lembrando que no game você começa com três corações. E você pode pegar mais da decorrer do game. Eu acho que o limite dos corações são até quatro. O bacana é que você tem diálogo com outros personagens. Isso é bacana do game. Pois vai mostrando um tipo de uma história. Se você manja de inglês, vai sacar bem. E isso aí, galera. E pra finalizar, nada melhor do que Geomec Dash Lite. Esse game tem um tema meio futurístico. Misturado com formas geométricas. Que se transforma em plataformas de salto. Nesse game, você tem o objetivo de marcar maior pontuação. Ou chegar mais longe. Marcando 100% do game, você passa para outra fase. Lembrando que cada fase é mais difícil que a outra. Uma coisa bacana do game é a sua trilha sonora. Que muda o decorrer das fases. Mas além disso, as trilhas sonoras se encaixam muito bem com o tema do jogo. A última coisa sobre o game é que ele é repleto de compras e desbloqueios. E que você faz durante as fases. Então, galera. Falou. Valeu por ter assistido. Pera aí. Não vai embora, não. Assista os outros vídeos que é bem legal. Então, falou. Ficando por aqui. Muito obrigado por ter me assistido. Ficando por aqui.